Está precisando de um mod para deixar seu jogo mais divertido ou dar uma tunada na sua conta? Conheça a Z Store Brasil, a maior loja de mods do Brasil com o melhor catálogo de produtos do mercado. Aqui você encontra a maior variedade e os mods mais renomados do mercado, como 2x1, Stand, Midnight e muito mais. Fala galera, beleza? Nick Gamer na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, manos. Mais um vídeo de GTA V e mais um vídeo de mods. E hoje estou trazendo aqui para vocês a solução do erro do ScriptHug 5. Muita gente não sabe, mas o GTA V atualizou hoje. Teve uma atualização de segurança aí, por conta dos mods que estavam conseguindo crashar remotamente, conseguindo remover seu dinheiro, conseguindo colocar dinheiro na sua conta e tal. Eu acho que eles corrigiram isso nessa atualização de hoje. Espero eu, né, que tenham corrigido. Só saberemos quando a maior parte dos mods voltarem aí, beleza? E antes do ScriptHug 5 atualizar, a gente pode estar jogando com mods, se a gente estiver fazendo o downgrade aqui do jogo, tá? Então até o ScriptHug 5 atualizar, você faz o downgrade. Depois que ele atualizar, você consegue jogar com o jogo atualizado e com o script, com seus mods e tal de boa. Então se você quer jogar com os mods agora, você pode estar fazendo esse procedimento de downgrade do vídeo, beleza? E se você curte esse tipo de vídeo, já estoura no likeão para fortalecer, beleza? Mas enfim, sem mais enrolações, vamos direto ao assunto, direto ao vídeo. Eu salvei aqui os arquivos da Steam, rapaziada, e da Epic. Então vai dar certo aí para os dois, qual GTA você tiver, né, beleza? Se o seu GTA V for da Steam, você abre sua Steam aí, vai aqui em Steam, configurações, downloads. Se tiver marcado essas duas opções aqui, você desmarca, tá? Só pode ficar essa daqui, não deixa marcado essas duas, dá um ok. Vai em biblioteca agora, vai em cima de GTA V, botão direito do mouse, propriedades. Vai aqui em atualizações, e você coloca aqui em atualizar apenas ao iniciar, se tiver marcado aqui algum desses outros dois, beleza? E aqui em arquivos locais, você consegue atualizar o jogo depois, caso você queira. É só você vir aqui em verificar integridade dos arquivos, que você vai estar atualizando o jogo, beleza? E se você quer instalar o downgrade, você vai aqui em explorar, que você será levado aqui para a pasta raiz da Steam, beleza? Agora é só abrir os arquivos aqui do downgrade, volta aqui na pasta raiz, vai pegar todos esses arquivos aqui do GTA V, e vai arrastar aqui para dentro da pasta raiz, e clicar em substituir, beleza? Agora você vai em update, e aqui em update você vai pegar esses dois arquivos que restaram, e arrastar aqui para dentro também, e clicar em substituir. Beleza, downgrade na Steam feito com sucesso. Agora vamos para a Epic Games, então abre sua Epic Games aí. Aqui na Epic Games você vai em biblioteca, vai em cima do GTA V, clica nos três pontinhos, vai em gerenciar. Caso você queira depois atualizar o jogo, você vem aqui em verificar, beleza? Que ele vai atualizar o jogo para você, e aqui em atualizar automaticamente você desmarca, beleza? Vem aqui agora nessa pastinha, clica nela, e você será levado para a pasta raiz também. Abre os arquivos aqui agora do downgrade da Epic, né? Volta aqui na pasta raiz da Epic Games, pega esses dois arquivos aqui, e arrasta aqui para dentro no espaço em branco, e clica em substituir. Agora você clica na pasta update, e vai pegar esses dois arquivos aqui também, e arrastar para cá, e clicar em substituir. Feito isso, tudo ok, tudo certo, downgrade feito com sucesso. Agora eu vou estar entrando lá no GTA V para mostrar para vocês que os mods estão funcionando, e eu já volto aqui com vocês. Fala aí rapaze, já estou aqui no GTA V, e como vocês podem ver, funcionando perfeitamente aqui o mod, tá? Vou colocar aqui outro clima, vamos colocar um Extra Sunny, vamos colocar aqui às 5 da tarde, pode ser. Vou spawnar um novo veículo aqui, pode ser esse 300R mesmo. Funcionando aqui perfeitamente os mods de boa para jogar aí com o downgrade. Quando atualizar o script, você pode estar atualizando o seu jogo também. Mas enfim, manos, o vídeo de hoje era basicamente isso, só para trazer o downgrade de forma rápida para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí, falou, até o próximo vídeo. Fuuuui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.